Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, sou padre Nilton Pereira dos Santos, sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua sede em Roma e tenho uma afeição, um amor incondicional à minha igreja. Eu estou vestido desta forma porque eu estou trabalhando, eu moro em um sítio e aqui eu trabalho. O que me traz falar com vocês é o que anda acontecendo. Não queria falar só como padre, mas principalmente como cidadão. Depois das eleições, onde o Nordeste fez uma opção pelo Partido dos Trabalhadores, o sul do país e parte do Sudeste se voltaram contra nós. Estamos sendo humilhados, pisados, apontados, como se não tivéssemos direito nem sequer de fazer uma opção que a gente possa desejar para a nossa vida. Nós não partimos contra o pessoal do sul e do sudeste porque eles voltaram no outro candidato. Não, eles voltaram, nós respeitamos e vamos continuar respeitando. Agora, isso não requer de uma nação se dividir por causa de postura política, seja de A ou de B. Nós fomos chamados de grossos, ignorantes, animais. Usaram todos os termos para se dirigir ao povo nordestino que somos brasileiros. E até agora eu não vi nenhuma atitude tomada por ninguém. Quando, às vezes, alguém chama outro de macaco, a imprensa inteira vai em cima. O povo inteiro vai. Está errado, está. Mas nós somos chamados de tudo que não presta. Dedicaram a gente, o ebola, colocaram comentários racistas dizendo que a gente poderia ter uma guerra para que o nordestino todo se acabasse. E houve algumas manifestações que diziam, não é? Dos grandes nomes que o nordeste tem. Homens e mulheres que marcaram com sua inteligência e com sua sabedoria a prática de ser homens e mulheres conscientes da história. Porém, o nordeste não é só feito desses homens. É feito de nordestinos. Todos os homens e mulheres que todos os anos cavam a terra, plantam suas sementes esperando a chuva. Acreditando em Deus que essa chuva possa molhar essa terra e a terra possa parir alimento para sustentar os nordestinos e também o resto do Brasil. Porque o que é produzido no nordeste não fica só no nordeste. O que é produzido no nordeste é espalhado pelo Brasil inteiro e, quiçá, para o mundo. Então, quando a gente vê uma atitude como essa, uma atitude errônea, uma atitude egoísta, uma atitude perversa, como estão fazendo com a gente, a gente não pode ficar calado. Eu até tentei ficar calado, mas não poderia suportar vendo dizer que meu povo é aquilo que eu não sou. Nós não somos isso que vocês estão dizendo, não. Pelo contrário. A nossa pele é queimada pelo sol. Somos negros, muito, graças a Deus. E muitos são brancos com sua pele também queimada pelo sol. Mas são homens e mulheres de garra que não desistem que quando qualquer lugar precisa da gente, vocês sulistas e pessoal do sudeste, a gente nunca disse não. Produzimos, mandamos para sustentar vocês também. Então, eu não posso aceitar, nem como cidadão, nem como padre, essa atitude miserável que estão fazendo conosco. Eu gostaria que essa indignação chegasse a várias pessoas e que a gente respondesse para vocês que nós temos um Deus, um Deus da justiça e da misericórdia. Um Deus que é capaz de mostrar com justiça aqueles que vivem na justiça. Não é possível que um partido político, outro partido político, possa dividir uma nação. E aí eu diria a vocês, não é? É lamentável, parece que nós não pensamos, não somos seres racionais. Será que vamos envergonhar Deus de novo por uma atitude dessa absurda? Eu não admito, viu, vocês que são do sul, do sudeste, não todos, mas aqueles que agiram desta forma, eu não admito. E peço a vocês que respeitem o nosso destino, porque nós somos homens e mulheres de garra. Nós não somos vagabundos, nós não somos preguiçosos. Nós trabalhamos só a só para fazer esse país ser o que esse país é. Esse país não é constituído só pelos sulistas, de pele clara, de olhos claros, não. É feito por nós, que somos nordestinos, sim, onde todas as raças se misturam e são respeitadas. Eu queria dizer a vocês, que não abra a boca para falar do nordeste, não. Quando abrir a boca para falar do nordeste, lave a boca de vocês. Nós somos de uma terra de paz, de esperança, de amor. Uma terra que sofreu toda atrocidade. Uma terra marcada por homens escravizados, e ainda hoje escravizados, pela dureza do coração de tantos homens e mulheres. Um país, uma nação, não pode crescer. Um país, uma nação, não pode se desenvolver, enquanto tiver pensamentos como o que vocês estão tendo. Eu queria dizer que eu sou nordestino, sim, com muito orgulho, se isso eu. Nordestino que estudou, que lutou, mais do que todo mundo, para não ser qualquer um, como vocês disseram que nós somos. Porque nós não somos qualquer um, não. Para ser um homem, não é? Para produzir no mundo a capacidade de pessoas pensarem e compreenderem que o amor de Deus é maior do que tudo. Quero lembrar a vocês que tudo passa. Deus será eterno na nossa vida. Agora, olhe bem para vocês, quando tiver de apontar um dedo para nós do nordeste. Vocês querem separação? Nós não queremos, não. Porque o nosso lema no nordeste é comunhão, unidade. Isso vocês parecem que não conhecem. Eu quero dizer, nem todos os sulistas, nem todos os pessoal do sudeste merecem estar ouvindo isso. Mas muitos merecem. Essa mensagem é para aqueles, não é? Que não têm consciência. Aqueles que parecem que não conhecem quem é Deus. Aqueles que ainda trazem no seu peito o jugo da escravidão. Que as pessoas têm que fazer o que vocês querem. Mas nós somos livres, livres para escolher aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos e fazer do jeito que nós desejamos. Então eu queria dizer a todo o nordestino. Nós somos fortes. Somos guerreiros. Somos capazes de olhar além do que eles podem ver. Somos homens e mulheres que lutamos todos os dias para fazer com que esse Brasil seja maior. Não só pela natureza que Deus nos deu, mas pela nossa capacidade de integridade, de honestidade. Nós somos um povo que temos caráter. E é neste caráter que nós vamos continuar firme. Não tenhas medo, nordestino. Mesmo que a porta do inferno tente contra nós, nós vamos continuar de pé. Porque uma coisa nós praticamos aqui no nordeste. A justiça, o amor de Deus e dar ao outro a liberdade de ser e de fazer aquilo que eles querem. Que Deus abençoe aos que têm consciência. Que Deus conceda aos que não têm um sentimento de amor. Para que possa de fato dizer, eu sou cristão. Ou seja lá a religião que você tiver. Que você possa compreender que não se constrói nada na divisão, no sofrimento, na esculachão de um povo que nada fez a vocês. Deus abençoe a todos e que Deus cuide do coração de vocês.